E no Catraca também teve o Zé do Caixão, com o filme. O Zé do Caixão. O Zé do Caixão e foi chamar a gente na Catraca para fazer a filha sonora do filme. Foi gravado lá também? Foi no Catraca, sabe? As cenas foram gravadas no Catraca, ali, naquele local onde as pessoas dançaram. Raras as exibições do Módulo 1.000 em vídeo. É, isso aí que eu tenho visto é única, né? Tem muita gente que gravou, que tem foto e tudo, mas eu nunca vi, eu gostaria de ter visto. A Globo não deixa eu ver. O Festival Internacional, não me deixa ver. Ou seja, tem até um pedido aqui, fazendo um parênteses, né? Se você tiver alguma imagem, mesmo a foto, apesar do gravarço do Daniel, manda pra gente, ou manda pra ele, porque eu acho que o mundo inteiro, né? Como é que nós parecíamos? Todo mundo viu, menos nós, pô. Todo mundo ali, né? Menos nós. Então, se tiver alguma foto diferente e tudo mais, ajudar pro próximo disco que virá aí, ajudar, participar, né? É, então é importante a gente falar desse futuro aí, né? É importante o futuro também, né? Então... Essa, inclusive, é uma pergunta que nós faríamos. para entender o que você faz hoje em dia, né? Continua trabalhando com música, mas qual que é a sua atividade aí que você continua? É, eu sempre continuei trabalhando com música, né? Desde a época você trabalha com música, então. É, quando acabou o módulo, eu tive muitos alunos, né? Estudando comigo, né? Como eu tenho até hoje, né? Eu gosto muito da aula, eu gosto muito de me passar a informação pra frente, adoro dar aula de música. E eu fazia também traduções, tradurei... Como eu gosto muito da língua inglesa, eu trabalhei como tradutor, fiz muitas traduções pra Marinha, no Rio de Janeiro, né? Então, eles me davam texto pra fazer, depois eu fiz muito release pra ir, my records, vários releases. Eu parei porque eles me davam cada vez mais e mais e mais trabalho e o tempo era o mesmo, né? Mas eu gostava de fazer traduções, assim, e as aulas, e fazer trabalhos em estúdio, tocando com um e com o outro. Por exemplo, tem um cara aqui, eu não consigo encontrar ele. Paz! Eu queria muito encontrar esse cara, ele é tecladista, o nome dele é Marcelo Freire. Ele sempre fez uma música eletrônica, mas uma eletrônica que não é assim a escola alemã, tipo Kraftwerk, não é. É, é mais assim, tipo o Jean-Michel Jarre, que é aquele eletrônico mais melódico, né? Mais melodia e tudo mais. E ele, eu sei que eu gravei uma música com ele chamada Jagge de Chip. Essa música eu queria escutar porque foi a primeira vez que eu fiz uma música que eu usei uma técnica de tapping de duas mãos. E eu usei nessa música, isso foi o quê? Anos 80. Né? Não tinha... Mas será que foi lançado isso? Ah, sim! Ele lançou tudo em vinil. Eu tenho um vinil dele. Eu tenho um vinil. Não, é em outro vinil. E eu entro no Google procurando Marcelo Freire e não encontro. Eu não sei como é que eu podia encontrar esse cara. O cara é muito legal, ele ficava, antes da gravação, ele ficava deitado numa cama, com uma pirâmide pairando sobre a testa dele, para iluminá-lo. Entende? Então a gente ia para o estúdio e ele ia iluminado. E eu sem luz. Mas a gente fazia as coisas de qualquer maneira. Isso, tomada. Mas eu queria o equilíbrio, né? E eu ficava de sacanagem com ele, porque eu debochava muito essas coisas antigamente, né? E ele não debocha hoje porque eu respeito, mas eu sempre fui debochado, né? Eu dizia assim, vai ficar deitado com essa pirâmide na testa? Se der diarreia, como é que fica? Vai se levantar ou ele fica? Aí ele ficava, para com isso, deixa eu me energizar. E eu falei, vai, então, então. Ficava na sala. Aí a mãe dele me servia pão doce, com coca-cola. Seu filho está se energizando lá no quarto. Ficava, vai, meu filho, com essas coisas de energia, de pirâmide, não aguento mais isso. Pedras de várias cores. Mas uma figura assim, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E eu queria saber essa música. Então, deve ter acontecido ter gravado algumas coisas. Encontra as pessoas. Aí eu fiquei fazendo esse trabalho, até que em 2002, surgiu uma oportunidade de fazer realmente uma coisa que eu tivesse liberdade. Aí foi o Marcelo Baixa, lá do Rio. Ele tem um selo, que é Digital Principles. Ele lança o Som Nosso, ele tem o lançamento do Som Nosso, por lá. Ele tem o Jazz Mania, o Jazz Mania, com o Serginho Dias, com o disco de jazz, excelente do Serginho, né? Maravilhoso. Ele tem vários lançamentos ali. Tem também, é um tecladista aqui de São Paulo, o Nazário, o Lelo Nazário, né? E ele falou, cara, tu não quer fazer um negócio, não? Tem liberdade total. Falei, liberdade total eu quero. Aí eu comecei a elaborar um projeto, elaborar esse projeto que se chama The Four Wolves. Que conta a história do muro de Berlim, da Mulher da China, do muro das orientações e o muro psicológico da mente humana. Uma coisa bem progressiva. São 14 músicas. Tem três músicas que são instrumentais. O resto são músicas cantadas. Isso é tudo em inglês, material. Quem toca comigo é Luiz de Simone, que é excepcional pianista, concertista, né? Toca todos os âmbulos no exterior e tudo. É especialista em Chopin e Beethoven. Ele toca teclado também, eletrônico, tudo. Ele é maravilhoso. Tem o Juliano Quilodrão, que é um chileno, que toca baixo também, de quatro e cinco cordas comigo. Tem o Gustavo boleto de bateria também. Que curiosamente conheci esse cara num disco de trash. Eu não sou ligado a trash, eu não gosto de trash não. Mas quando eu escutei, eu percebi que tinha um cara seco ali, um cara seco de bateria. Não muito prateiro, mas seco, mais couro. Eu falei, eu quero isso. Eu quero um cara mais marcador, mais John Bonham. Eu quero uma coisa mais assim, que puxa um pouco mais para o Candinho. O Candinho era um cara muito de tambor. Ele não era muito prateiro, mas tambor. Você percebeu que tem esse disco? É, tambor. Então, esse Gustavo era um cara natural. Foi com eles, com esses três, que eu desenvolvi essas músicas. São várias músicas. Vai se chamar, né? The Four Walls. Ah, queria falar que vai ter participação do John Lawton, que cantou no Heroic Hip. E do Ken Ansley, que foi tecladista do Heroic Hip também, na banda, na música Bewitchet. Em Bewitchet, eu faço um solo, faço um trade-in com ele. Eu faço alguns compassos de guitarra. O Ken Ansley faz o teclado, ele manda para mim, eu mando para ele. E o John Lawton canta a música nessa participação. Um pouco mais que especiales. Mais que especiales, né? Existe uma participação que eu generei também com uma soprano. Então, uma música que eu fiz uma soprano, né? Que é a Pamela Lica, excelente soprano, uma menina que canta demais. Mas a Pamela Lica, eu não sei, atualmente, eu não sei se ela vai estar disponível. Porque eu soube que a vida dela tem mudado um pouco. Eu não sei se ela vai continuar a cantar ou não e tudo, eu não sei. Se não for ela, mas se é outra pessoa, eu penso até, como eu entregar com vocês, de até começar com a Juliana Rossi, aqui, que tem uma banda em São Paulo, esqueci o nome, porque ela foi adicionada no Facebook recentemente, então eu a conheci recentemente. E eu sei que ela fez participação agora nesse dia do show do Clare, no dia 12, nessa banda croatian ou croatian, não sei, croatian ou croatian. A banda é interessante, é um rock meio, 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 um negócio meio celta, assim, sabe? Tem aqueles, e eu acho que os caras são todos gringos. Uma hora que parece, pelo sotaque, ela canta com eles. Eu escutei ela cantando, ela canta muito bem. Então, talvez, se a Pamela não vier, talvez eu converse com ela, não sei, né? Nem comecei com ela, e ela nem sabe da ideia. Eu não sei, mas ela canta muito bem. E é daqui de São Paulo, né? Então, era mais um link aqui em São Paulo, mas é isso aí. Bom, Daniel, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem sua aí, para o pessoal que conhece o Módulo 1000, e também para os que não conhecem. Qual mensagem que você deixaria para esse pessoal aí? Não, para os que conhecem e que tocam sempre no assunto do Módulo 1000, ou via Facebook, ou mandando e-mails para mim, ou até correndo atrás desses discos antigos do Módulo 1000, né? Eu agradeço que tenham esse tipo de atitude, né? Uma atitude de carinho, né? Que demonstram gostar da banda, demonstram ter boas memórias. Quem viu e quem não viu e quem não conhece também pode vir a gostar do antigo e do novo também, né? Porque as coisas mudam, nem... Para todo mundo muda, né? Então, o novo é o novo, não é a mesma coisa que o antigo, mas não poderia ser para ninguém, né? Mas é um trabalho interessante também, e fica o convite para todos ouvirem esse tipo de trabalho aí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês aí. A gente está aqui vivendo essas histórias do Módulo 1000. Obrigado, ó. O nosso homem aqui, da filmagem aqui, que vai gravar comigo, a bateria. Mr. Gregor. O Gregor. O Gregor. O Mr. Gregor. Ex-Violeta de Outono, né? Uma mistura de violeta com o Módulo 1000. Vai dar uma violeta voadora pelo espaço. Ali. Espacial. Violeta espacial. Já ninguém sabe. Violeta de Outono e Módulo 1000, hein? Vai dar. É isso aí, maravilhoso. Valeu, Eduardo. Não esqueçam, não fale com paredes. Esse foi um show muito bom lá no Rio, aberto para obras. O Módulo 1000 e o Terço. O teatro era assim. O Terço tocava lá em cima e nós tocavamos lá embaixo. Aí a pessoa, para ver o Terço, tinha que se virar no poltrono. Para ver o Terço lá em cima. Tinha que virar o contrário assim. Colocavamos o Anami farpado entre o conjunto e a plateia. E tinha um cara que balançava o Anami em cima das pessoas para assustar. O irmão do Amiden. Conhece o Mário Amiden? Não, conheço o Jorge, né? Conhece o Jorge Amiden. O Mário. O que? O irmão dele? O Mário é o irmão dele. Ele está no Face. Não, o Mário não. O Mário sentava numa privada no palco. Ficava sentado no bar sanitário como se fosse uma estapa. No final, ele levantava, pegava um pilão e arrebentava na treva. Aqui no Botafogo, ó. Módulo 1000, a Fenda, Paulo Claudio Maurício, Estômago Azul, que era a banda do Levindo. E Paulo Bagunça, Trabalha Maurício. Isso é no mesmo show? No mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia. No Botafogo. Lá no Mourinho, 7 de agosto, 21 de maio. Módulo 1000, fechava a noite. É, fechava a noite. No mesmo tempo. É. Fechava. Aqui também foi bom. Módulo 1000, a boia e a analfabetos. Módulo 1000, a boia e a analfabetos. E assim foi. Foi e foi. A analfabetos que tinha uma aranha ainda, tinha... E aí E aí